Depois de formalizar a atividade profissional pelo programa microempreendedor individual, o trabalhador tem acesso a benefícios como licença maternidade e aposentadoria. Veja agora como se tornar um MEI. Vânia herdou dos pais a paixão por transformar a aparência das pessoas. Ela começou a pegar gosto pela profissão ainda criança brincando com bonecas. Depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. A carga tributária é menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador. Então, para mim, foi uma economia muito grande. O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao de outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria. Ao montar um negócio e se formalizar, o microempreendedor individual passa a ter direito a benefícios, como o auxílio doença, a licença maternidade e a aposentadoria. O cadastro é de graça, feito pela internet. E em alguns cliques, o microempreendedor ganha o CNPJ, que abre o mundo de possibilidades. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o microempreendedor passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, ele pode emitir nota fiscal, fazer vendas usando a máquina do cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento máximo deve ser até 60 mil reais por ano e ele não pode participar de outra empresa como sócio ou titular. O processo para ficar dentro da lei é simples. Basta clicar em Quero me formalizar no portal do empreendedor e preencher o formulário. Ao final do cadastro, o microempreendedor recebe o CNPJ e o número de inscrição na junta comercial. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre 40 reais e 40 centavos e 45 reais e 40 centavos, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O empreendedor que tiver dúvidas sobre como se formalizar ou não tiver acesso a computador para fazer o cadastro, pode procurar ajuda no SEBRAE. É de graça e ele ainda pode fazer cursos que ajudam a lidar com o negócio. A formalização é só um primeiro passo. Ele tem que agora garantir a viabilidade desse empreendimento e o crescimento desse empreendimento. E aí o SEBRAE vai disponibilizar para ele orientação, consultoria, capacitações e todo o serviço prestado ao MEI é gratuito. E aí o SEBRAE vai ser um primeiro passo.